Você está precisando de um fecho para a janela maxiara ou janela basculante? Fica comigo aí nesse vídeo que a gente vai tentar esclarecer. Este aqui é o fecho da linha 25 ou linha 30, ele não é de sobrepor, ele é um fecho de encaixar. Queria mostrar o detalhe aqui, ó. Ele é, quando, isso aqui é a barra da janela, você coloca ele aqui, ó, e você encaixa ele aqui, ó. Ele é de encaixar. Aí aqui na frente vai dois parafusos Allen, que está aqui dentro do saquinho. Então eu acho que eu queria mostrar e eu queria frisar a questão do encaixe. Ele não é de sobrepor. Então os parafusos aqui, a distância entre eles não faz diferença, porque ele é o fecho de encaixar. E esse fecho aqui, a gente está vendendo ele a partir aqui do bairro da Penha para todo o Brasil. E você que está aí no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Norte, compra por onde? Você compra pelo Marketplace da sua preferência. Pode ser Mercado Livre, Shopee, Magalu. Você pode comprar pela Amazon. Você compra onde você achar melhor, onde você se sentir melhor. Sendo que você também pode comprar pelo melhor preço no nosso site. Você vai lá, www.sabraferragens.br, procura fecho para a janela Maxi Ar e você vai achar uma vasta opção. Essa é uma opção, é uma das mais usadas, um dos fechos mais conhecidos. E se for ele, vai chegar na sua casa com a mesma segurança, mesma tranquilidade que você conhece comprando dos grandes Marketplace. Sendo que neste caso, pelo melhor preço.